Estamos começando agora a coluna Giro Business e na minha companhia o CEO da CCR, Miguel Setas. Setas, estou muito feliz de tê-lo hoje aqui, em especial para comentar do lançamento do seu livro, um livro com título muito feliz, gigante pela própria natureza, onde você sugere repensarmos o potencial do Brasil no que tange a sustentabilidade e boas praias. Setas, queria muito que você comentasse a respeito do livro Promovendo o Melhor o Brasil, você que é um português que há 15 anos vive aqui. Sérgio, este livro é um tributo ao Brasil. Como você disse, eu estou há 15 anos no Brasil, 13 anos morando aqui presencialmente e eu tive uma vivência no Brasil que é única, transformadora, gratificante. Portanto, esta foi uma forma também de agradecer ao país essa vivência tão transformadora. mas acima de tudo também de fazer uma recomendação, que é o Brasil assumir, de uma forma clara, de uma forma protagonista, como se colocou, a sua liderança mundial na agenda climática, na agenda ecológica. O Brasil tem, como você sabe, ativos ecológicos em termos mundiais, são inestimáveis. A floresta amazónica, 20% da biodiversidade mundial, 15% de toda a água potável do mundo está aqui no Brasil. E isso pode ser uma base para um desenvolvimento econômico, que um estudo do Boston Consulting estima entre 2 a 3 trilhões de dólares de investimento nessa economia verde, que posicionará o Brasil claramente como líder mundial, protagonista mundial desta agenda num momento de crise climática que nós estamos vivendo atualmente. Sérgio, eu fico realmente muito feliz de poder promover seu livro aqui no Giro Business pelo seu propósito, pelo seu objetivo, como já dito, dar o devido protagonismo ao potencial do Brasil no que tange à sustentabilidade. Aqui no Giro Business, com ele, CEO da CCR, Miguel Setas.